A autorização do Atlético começa o futebol para você pela Copa Paulista Vamos lá na rodada, vem pro ataque forte pela direita, olha o cruzamento forte A gente solta dentro aqui pela direita, a bala com o Jefim, escapa do primeiro, tenta o passe, deu certo Olha o cruzamento direto para as mãos do goleiro aqui O Zagueiro aqui atrás, com o rio da receita do Bruno, Aldax vem pro ataque A gente tá a chance agora, pra pintar, batendo, é tentar poder ir pro ataque A gente não tem o que fazer, a gente não tem o que fazer A gente não tem o que fazer, a gente não tem o que fazer Sai, jogando, não bate, não bate Vai, vai, vai Olha a chance, o vitor já queimou, vence a perna Lávaro cruzando a cinza desventura Pé direita dele Vamos ali O Prál testarão Desparou A gente... Fala! ...mais A gente não tem o que fazer, a gente não tem o que fazer Vai, vai Vai! Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pau! 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 Ele tirou o primeiro tempo, o Celas era o Placaré, Edson, o Lano, ele estava do seu lado, luta aberta aqui na ponta esquerda, o cruzamento, o velho se dá, seu bom árbitro da partida. E o Edson, na primeira, ela sobra, olha o desvio de cabeça, pega! E o Edson, no lateral, o Jeff, Edson, na primeira, assistiu na segunda. Olha, está acabando! Olha, olha o Gustavo! O que é isso? 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 . Aos 50 minutos, vitória, bate bola por todos, saúde, Marcos Teixeira.